Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal, gente, entrevista, como eu adoro trazer pessoas queridas aqui, hoje sim, história de superação, um projeto maravilhoso, uma pessoa incrível, a qual eu tenho muito orgulho de ter conhecido. Cris, por favor, se é presente aqui para o pessoal. Olá, queridos, meu nome é Cristina Fortunato, tem um projeto maravilhoso que, nossa, ele nasceu no meu coração, acho que já desde quando eu entendi por gente, mas ele foi despertado, acordado em 2018 para 2019, é um projeto de mulheres empreendedoras, onde eu sempre, por onde eu passei, eu sempre ajudei pessoas, e a dor da minha amiga sempre foi a minha dor também. Então, esse projeto surgiu depois que eu participei do programa Mil Mulheres, do SEGRAE, e formei o projeto Rede Mulher Plena, onde eu venho fazendo vários encontros com mulheres para levar para elas apoio, para levar também informação, levar tecnologia, porque elas têm que circular nas periferias, nas comunidades, para que as mulheres também possam conhecer a toda a inovação, sempre trabalhei com pessoas de alto potencial, que sempre ensinou, sempre aprendi com eles, e eu olhei mais para a periferia. Por quê? Temos muitas mulheres empreendedoras, têm talento, são trabalhadoras, estão no pão boa gestora. Só precisava daquele empurrãozinho, né, Cris? É, exatamente, é o que aconteceu comigo, né, o SEBRAE pegou na minha mão. A gente está passando por um momento de crise, está todo mundo no mesmo barco, mas a crise maior é a epidemia de informação sem acompanhamento. Então, eu estou formando grupos de pessoas para pegar na mão dessa pessoa e falar qual é a sua dor. É sobre marketing digital? Vamos lá. É sobre como você empreender? É sobre educação financeira? Vou fazer uma mentoria com você e vou encaminhar você para a minha plataforma da Rede Mulher Pena, onde vai ter uma especialista que vai te dar uma orientação. A gente fala que a quantidade de informação é muito grande, existem muitas, infelizmente, fake news, só que agora o momento é foco na solução. Se a gente ficar só olhando as dificuldades que estamos passando, cada um dentro do seu universo, a gente não vai sair do lugar. Então, bora lá pensar em solução. E o seu canal, ele é legal porque traz uma leveza, você consegue relaxar na hora que você está assistindo, mas também bem objetivo, com clareza, a rede social vai ser um meio de comunicação, um meio de negociação. Fazer negócio, né, Cris? Meio de fazer negócio também. Exatamente. E hoje, qual que está o patamar? É sobrevivência. Nós temos aí cinco tipos de pessoas. As que antes da Cris já estavam endividadas, as que têm dinheiro, mas não sobrava nada, as desesperadas, que é fazer algo para sobreviver, para se alimentar, mas com outra partida não encontra bico nenhum porque não consegue mais. E temos também uma grande parte que é as pessoas que têm dinheiro, fez um bom investimento, que podem nos ensinar e compartilhar o seu ensino, né, como fez uma reserva. Então, eu fiquei feliz porque eu sempre pedi para Deus, Deus me conectar com pessoas que realmente querem ajudar a população. Eu trabalhei muitos anos com o Dimitros e ele tinha a rede da Biciclo, matéria de construção. Quando eu entrei lá, ele era bem aberto, falava o projeto dele, né, e eu sempre fui a vendedora de ponto. Então, sempre estava nas reuniões de liderança. Uma coisa ele falava. Eu tenho que ter a CIC, tem a Leroy Merlin, que trabalha com classe A e tal. Eu vou puxar para a classe mais baixa, porque eu sei que quando o rico faz uma cava, ele faz uma única vez. E o pobre não, né? É questão assim. Ele sempre vai fazer uma casa. Na casa dele, vai puxar mais um puxadinho, vai fazer mais uma casa, vai fazer mais outra casa, porque ele quer a família perto, quer a filha, quer o filho. Então, ele investiu muito grande. Hoje, uma rede gigantesca, uma rede que hoje ele vendeu para o Demarques, né? Mas por quê? Porque ele atendeu essa classe. Ele viu a dor das pessoas. Então, assim, eu acredito que o mundo ele é grande. Tem muita gente para ajudar. Então, gente, olha a bagagem que a Cris tem. Agora, Cris, eu queria que você contasse duas histórias de mulheres que vieram para a rede plena. Conta um pouquinho como que elas estavam. E hoje, com todo esse apoio, esse auxílio, como elas ficaram? Conta para a gente aqui. Eu acredito que quando você faz uma coisa de dentro do coração, da alma, você consegue impactar muitas pessoas que você nem imagina, né? Uma delas chegou na rede através do link que eu enviei ao Facebook, convidando. Ela realmente estava passando por um momento desafiador de separação, agressão, muito... estava muito mal. Ela chegou, nossa, foi aquele abraço maravilhoso. Ela amou a palestra, amou todo o conteúdo. Ela falou, eu quero sim ser uma embaixadora, que ela vai levar isso para as pessoas, da onde eu moro. Eu fiquei tão leve, eu achei até que não tinha mais saída. Eu falei, tudo vai passar. Nós temos que entender que a mulher, ela não anda nem na frente, nem atrás do homem. A mulher, ela tem que andar do lado do homem. Todo dia eu falo com ela, ela está com uma equipe de 100 pessoas lá, estou ajudando. A outra mulher que eu vou acompanhar, eu fui fazer uma palestra. Chegando lá, foi meio maravilha, a moça, uma senhora, né? De mais de 60 anos. Adorou tudo, me chamou e falou assim, eu quero que você me coloque no seu grupo. Eu, tá bom. Ela falou assim, olha, eu vou falar para você. Não estava depressiva, mas com tanta coisa que a gente anda ouvindo que as pessoas de 60 anos já não valem mais nada, né? Eu estou fazendo meus planos de prato, eu tenho minha atenção, mas esse plano de prato é para me ajudar, para me comprar a minha alimentação, que é uma alimentação diferenciada. Toda vez que eu estiver em reunião, ela está participando. Isso aí deixa a pessoa também ativa, né? Porque na rede não tem idade, porque todas são muito bem-vindas, né? Agora, Cris, me fala aí duas coisas que você tem conseguido trazer de solução dessas mulheres e como elas estão conseguindo superar esse momento de coronavírus. O que está no nosso controle, vamos controlar. O que não está no nosso controle, depende de quem vai controlar. Por quê? Nós sabemos que na saúde, nós temos aí o Ministério da Saúde, que é o médico, temos todo o suporte. Então, não fica na televisão, não fica passando, replicando conteúdo de coronavírus. Se preocupa, não fica por aí circulando. Agora, nós somos responsáveis para circular a economia local, lá onde a gente mora, e somos responsáveis pela saúde financeira de onde moramos. Então, eu vou alinhar junto com vocês pessoas especialistas na área do assunto educação financeira, saúde emocional, saúde empresarial, para que venham fazer com vocês uma mentoria, ensinar a vocês o que você precisa. Quando vem uma conta segura, você vai lá e compartilha. Para as pessoas, para que as pessoas tenham clareza, né? Não fica compartilhando doença, doença. Porque nós já temos as pessoas para cuidar, né? E o foco tem que ser na solução, né, Cris? Eu quero agradecer sua presença aqui no canal. Foi super legal. Gratidão por você ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Conte comigo sempre para o seu projeto. E é só o começo, porque tem muita coisa boa, com certeza, para você realizar. Gente, aquele grande abraço virtual e até a próxima. Meu nome é Letícia Ferreira Matros. Sou professora particular de inglês, mentora de investimentos. Meu nome é Edilene. Sou embaixadora aqui em Santa Rita do Passa 4. E o meu ramo de atividade aqui é manicure, pedicure e cabelo. Sou Andréa do ABC, que eu trabalho com artigos de festas sublimados, personalizados.